A gente cresceu ouvindo dos nossos avós, dos nossos pais, as histórias lindas da Tia Dolores, que com o tempo vocês estarão aí conhecendo. São histórias de fé, de muito sofrimento, conforme o Padre André já citou, e para nós ela sempre foi uma inspiração. E deixo aqui também registrado uma oração que ela ensinava a todas as crianças da família. O meu irmão mais velho, Carlos Camargo, quando ele me contou que ele aprendeu a rezar com ela aos seis anos de idade, ela ensinava as diversas orações, entre elas esta oração que diz assim, Santo Antônio pequenino, Deus nos guie para um bom caminho. Sete velas vão ardendo, sete livros vão lendo, o inimigo não nos encontra, nem de dia, nem de noite, nem na hora de nossa morte. Todos os da família conhecem essa oração que foi passando de geração em geração. Nossos grupos de WhatsApp, esta oração já está lá, então para que realmente seja passada ainda para as próximas gerações. Um pouquinho da vida da Dolores, ela tinha muito amor pela Sagrada Eucaristia, levada de São Miguel Arcanjo, e muitas vezes foi levada de carroça, deitada na traseira de uma carroça, sobre um acolchoado de pena, para que pudesse então receber o perdão de seus pecados, o sacramento da saúde, a unção dos enfermos e a Sagrada Eucaristia. Nunca foi desobediente a seus pais, nos momentos mais terríveis que passou. Nunca reclamou, como o Padre João falou, do grande sofrimento que viveu. E teve então uma vida, aos nossos olhos humanos, uma vida de santidade. E a gente tem muita fé nas graças que ela já correu atrás para nós muitas vezes. Não podemos ainda abrir, né, Padre André, para a comunidade, porque ainda é tudo investigado pela igreja. Mas a gente pede então para todos aqui que acreditam na ressurreição dos mortos, que ela está viva no céu e é uma grande intercessora nossa, junto com Nossa Senhora São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora das Flores, de quem ela era muito devota. E para encerrar, uma das características muito grandes dessa santa que eu tenho relatado para a Tati, ela é muito de organizar, ela organiza tudo. Às vezes a gente pensava, Neuza, tal coisa precisa. Dali a pouquinho já estava tudo pronto, tudo organizado. Percebe-se pelo espaço aqui que em pouquíssimo tempo, né, contamos uma pessoa ali da organização, né, deu uma ideia, tudo e o outro, já surgiu aqui a providência do espaço, já alguém para fazer, a família já foi ajudando e tudo já está organizado. E ela não deixa nada para depois, é tudo já. Ela é uma pessoa que tem esta pressa em ajudar. Por isso, como diz o Padre André, este espaço para oração e pedido de graças está pronto. E podem ter certeza que assim como ela já atendeu tantas graças nas nossas famílias, e pessoas já também, né, que não, né, já outras pessoas da comunidade, ela, com certeza, atenderá nossos pedidos e levará até Deus como grande intercessor. Nós cremos. E neste tempo difícil de pandemia, vamos pedir a intercessão dela. Ela pede a Deus e Deus nos atende. Amém. Amém. Vamos saudar, né, Dolores. Aplausos Aplausos Aplausos